Seja bem-vindo à 57ª aula de Programação em Linguagem C da FlaTech. Meu nome é Gabriel Squillet e prosseguiremos com os exercícios da lista de condicional na matéria de algoritmo e programação e dessa vez o exercício 19. O que o 19 nos propõe? Faça um programa em Linguagem C que leia 4 números inteiros e verifique quantos são pares e quantos são ímpares. Como estamos trabalhando com IFELSE, teremos que executar a criação desse programa com o IFELSE que é condicional. Esse código dá um pouco de trabalho, mas ele não tem mistério também. Então, como que vamos começar esse programa? Já que ele pede as variáveis em número inteiro, vamos criar do tipo int então. Vamos criar uma variável chamada A, outra B, outra C e outra D. Ponto e vírgula para finalizar a criação das variáveis. Prendi o printf também para pedir ao usuário 4 números. Informe 4 números. Apertando Enter. Vamos deixar um barra N aqui para ele pular a linha, fechar com aspas duplas, analisar o printf e pedir um scanf também. Para ler o valor dessas três variáveis. Percentual I, percentual I, percentual I e percentual I. Então, E comercial para A, vírgula E comercial para B, vírgula E comercial para C e vírgula E comercial para D. Então, está feita também a leitura dos valores das nossas variáveis A, B, C e D. E vamos começar então a operação de condição. Primeiramente, vamos pedir um if e vamos começar pela parte mais fácil. Testar se todos são ímpares e se todos são pares. Como vocês já viram em uma aula específica aqui da Flatec, dá para saber se um número é par ou ímpar pelo operador percentual que mostra o resto da divisão. Eu não me recordo agora qual que é a aula que nós abordamos esse exercício, mas se você acompanhou aí para trás, com certeza você lembra desse exercício. Então, como vamos fazer? Vamos testar se A dividido por 2 é igual a zero. O que acontece? Se o valor dividido por 2, o resto desse valor foi igual a zero, nós sabemos que ele já é par. Correto? Beleza então, né? Vamos fazer aqui um operador e copiar essa parte aqui e já repetir ele mais algumas vezes, tirando o último ele. Então, vamos mudar apenas o nome da variável para B, C e D. E o que estamos comparando aqui? Se todos eles, se A e B e C e D for par, então nós já sabemos que temos 4 números pares e 0 ímpares, correto? Não se esqueça de deixar tudo dentro de outro parênteses por fora para que não dê erro no programa. Quando tem mais de uma operação, é preciso que criemos, digitemos parênteses para cada operação para depois resolver ela inteira, ok? Então, nesse caso, nesse bloco em específico, vai haver a seguinte mensagem para o usuário. Um printf, já quebrando uma linha aí, né? Informando que existem 4 pares e 0 ímpares, ok? 4 pares, existem 4 pares e 0 ímpares. Fecha aspas duplas, fecha aspas duplas, fecha parênteses, ponto e vírgula, ok? E fechamos também esse bloco. Então, se o usuário digitar os 4 valores par, já vai cair nesse primeiro bloco dizendo Existem 4 pares e 0 ímpares. Para que nós saibamos se os números são ímpares, os 4 números são ímpares, temos também, então, que ver se os 4 são ímpares ou não. Para isso, já vamos criar um else if da seguinte forma. Como que nós fazemos para saber se o número é ímpar ou não? Se o resto da divisão é 0, ele é par, né? E se o resto da divisão for diferente, então ele é ímpar, correto? Beleza, né? Então, aqui nós trocamos para 0, existem 0 pares e 4 ímpares. E mais um bloco nosso já está feito. Precisamos então de mais um else if para caso. Vamos já copiar aqui para nos adiantar. E fazer o seguinte. O que que vai acontecer se cair nesse else if aqui, nesse segundo else if? Ele vai ver se o primeiro número digitado é par, se o segundo é ímpar, se o terceiro é ímpar e se o quarto é ímpar. Mas quem disse que o usuário vai digitar em uma ordem, vamos dizer assim, específica que o programa está fazendo essas comparações? Não tem como, né? Então, para isso, vou só pular aqui para baixo para mostrar para vocês o que nós temos que fazer. Nesse caso aqui, ele vai testar se vai ter um par e três ímpares, ok? Só aqui temos que mudar as posições também. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colar em cada uma das linhas aí e apenas modificar. Está vendo que aqui primeiro está comparando se está igual e no resto do B, do C e do D aqui, está comparando se está diferente de 0, né? Nós, então, temos que fazer com que a igualdade fique apenas em 1 em cada uma das linhas. Então, nesse caso, a igualdade vai ficar no B e o A e o C e o D vai ficar diferente. E aqui, fazemos também a mesma coisa, só que com apenas o C sendo igual. E, por fim, aqui apenas o D vai ser igual. Então, se vocês observarem aqui, tem uma linha entre A, B, C e D. Tem uma linha descendo aqui, ó. Está vendo, ó? Essa parte aqui eu não consigo mostrar assim em uma reta, mas tem uma linha descendo aqui, ó. Entre A, B, C e D, testando os que são pares, ok? O resto é tudo ímpar. Se você observar aí, a comparação é se são todos ímpares. Mas, para isso, o que temos que fazer? Isso aqui poderia estar tudo em uma linha. Comparando tudo em uma linha. Só que ia ficar muito extenso essa linha. Então, nós podemos pular linha sem problema para ver o que vai acontecer, né? Vocês lembram, então, que quando temos mais de uma operação, temos que deixar tudo entre parênteses, ok? Mas, eu vou dizer para vocês uma coisa. Isso aqui, aqui tem uma operação, aqui tem outra. São quatro operações por linha aí, né? E aqui tem outra operação, e aqui tem outra operação. Essas operações, quando são resolvidas as quatro em cada linha aí, vão ser resolvidas nesse parênteses aqui que está por fora, ok? Mas, como existem outras linhas, é como se todas as quatro linhas aqui tivessem uma só. E, para quando resolver esse aqui, essa última linha, nós precisamos com que a linha 3, a linha 2 e a linha, no caso aqui, a linha 23, 24, 25 e 26, estejam todas resolvidas separadamente. Antes, né? E, para resolver o resultado final disso, precisamos, então, de mais um parênteses para abrir tudo. Opa, deixou a linha aqui para ficar mais entendível para vocês. E outro parênteses aqui para fechar tudo. E não se esquecendo do sinal pipe, que é para ver, fazer o teste aí com ou. Então, olha o que acontece. Se essa combinação acontecer, ou essa combinação acontecer, ou essa combinação acontecer, ou essa combinação acontecer, então já sabemos que temos então o quê? Vamos abrir o quê? Vamos abrir o bloco, copiar o printf aqui para economizar tempo. Já sabemos aqui o quê? Aqui são três ímpares e um par, né? Existem agora, no caso, né? Um par, vamos tirar o plural, e três ímpares. Correto? Bom, a gente então já tem um bloco, a combinação de quando tiver um par e também quando tiver um par e três ímpares. Precisamos do inverso disso aí também, concorda comigo? Quando tiver um ímpar e três pares. Mas, nesse caso, o quê que nós vamos fazer? Vamos copiar esse bloco todo aqui, para economizar tempo também. E a condição aí, galera, pode pular linha assim como eu fiz, sem problema que vai executar numa boa, ok? Não precisa estar tudo na mesma linha, não. Vamos fazer mais um else if aqui. Mas agora, apenas mudando tudo, todos os sinais que você tiver aí, vai mudar. Se aqui está igual, vai ficar diferente. Se está diferente, vai ficar igual. 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 Na segunda operação também. Se está diferente, vai ficar igual. Se está igual, vai ficar diferente. Igual. Igual. Na terceira também. Igual. Igual. Diferente. Igual. 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 Diferente. Nesse caso, nós vamos testar se, quando vai haver um ímpar, existe um ímpar e três pares. Certo? Pode ter também mais uma combinação que é a seguinte. Bom. Se tem um de cada um ímpar ou um par, a gente já fez essa combinação toda. Se tem quatro ímpares ou quatro pares, nós também já fizemos essa combinação nesse teste. Ok. E... Então, qualquer outro resultado diferente que acontecer, vai ser um else final. Vamos ver se vai dar certo. Eu tenho certeza. Eu estou fazendo esse exercício junto com vocês. Mas eu acredito que dê certo sim. Vamos lá. Caso todos os resultados anteriores forem diferentes, existem... Existem... Dois... Pares... E... Dois... Pares... E... Dois... Um ímpar. Porque nós sempre estamos colocando os pares na frente. No resultado. Ok. Bom, vamos testar então. Acredito que o nosso programa esteja funcionando. Vamos lá. F11 para compilar e executar. E vamos fazer então o teste. Primeiro, vamos fazer com todos ímpares. Ok. Com todos pares. Ok. Oito... Oito. Então, ele diz que existem quatro pares e zero ímpares. Correto? Vamos também fazer em outra ordem. Ó. Oito... Seis... Quatro... Dois. Com par de novo. Existe quatro pares e zero ímpares. F11. Vamos agora com todos ímpares. Um... Três... Cinco... E sete. Existe... Zero pares e quatro ímpares. Dando corretamente o nosso programa também. O teste está sendo realizado com sucesso. Vamos fazer com ímpares novamente. Nove... Sete... Cinco... Três. Tudo ímpar. E... Ele falou. Existe. Existem zero pares e quatro ímpares. Legal, né? Agora, vamos fazer o teste da seguinte forma. Adicionando apenas um número ímpar e o resto todos os pares. Dois... Quatro... Seis. Então, ele falou. Existem... Existe três pares e um ímpar. Exatamente, ó. Só o três é ímpar e os outros três são pares. Deixa eu só botar o plural aqui. Existem, né? E... Vamos fazer o inverso agora. Vamos fazer o inverso não. Vamos fazer... O ímpar ficar em outra linha agora também. Dois... Três... Quatro... Seis. Seis. Então, como a gente até arrumou aqui agora, existem... Três pares. Dois... Quatro... Seis. E um ímpar. Vamos... Executar novamente. Fazendo em todas as vinhas. Então... Dois... Quatro... Três... E seis. Existem três pares e um ímpar. Novamente deu certo. E a última combinação aí. Então... Dois... Quatro... Seis... Três. Existem três pares e um ímpar. Novamente deu o correto... Deu o valor correto. Vamos fazer o inverso agora? Agora vamos fazer... É... Apenas um par e três ímpares. Então vamos lá. É... Um par que vai ser o dois. O resto vai ser um... Três... E cinco. Vai ter apenas um par. Ok? E três ímpares. Então... Como... Resultou o nosso exercício. Existe um par e três ímpares. Ok? Vamos fazer o teste com todas as linhas também. Um... Dois... É... Três... E cinco. Apenas um par. Correto também. Linha três agora. Par na linha três. Um... Três... Dois... E... É... O resto... É... O último é ímpar também, né? Cinco. Um par... E três ímpares. Mais uma vez. Mais uma vez agora na última linha. Um... Três... Cinco... E... É... Dois, né? Um par e três ímpares. Como vocês veem. Tá dando tudo correto. Quando tem um de cada... É... Um... Ou... Apenas um ímpar. Ou... É... Apenas um par. Tá resolvido. Quando tem também... Todos os pares ou todos os ímpares também tá resolvido. Agora vamos fazer... Dois... Pares... E três... Ímpares. E vai cair no nosso final falar que... Existem dois pares e dois ímpares. Porque qualquer outra... Combinação... Vai acontecer isso aí, ó. Vamos mudar aqui também, ó. Vamos intercalar. Dois... Três... Quatro... E... Cinco. Dois... Ímpares... E dois pares. Dois... Quatro... Três... Cinco. Então, ó lá. Existem dois pares e dois ímpares. Vamos lá, então. Vamos inverter também. Três... Cinco... É... E... Oito... Seis. Dois pares e dois ímpares. Legal, né? Funcionando direitinho, galera. É bem trabalhoso esse programinha. Se isso cair na sua prova, você vai demorar um pouquinho mais pra fazer. Se, porventura, você tem uma ideia melhor, mais rápida e mais eficiente de realizar esse exercício com IF ELSE, comenta aí abaixo no vídeo, ok? Espero que tenha ficado claro pra vocês. Eu agradeço a atenção de todos e passaremos para o próximo exercício da lista condicional. Um abraço a todos. Quem tá no YouTube, já clica aí pra ir pro próximo vídeo. Tchau. Tchau.